O homicídio foi registrado na madrugada desta segunda-feira em Tailândia, Nordeste do Estado. A vítima foi identificado como sendo Bruno de Jesus Ferreira, de 24 anos, natural de Tailândia. De acordo com a PM, Bruno foi morto a tiros por um homem que estava dentro de um carro. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de uma da madrugada desta segunda-feira na Travessa Irituia. Um inquérito policial foi aberto na delegacia do município para apurar o homicídio. Até o momento, não há informações da identificação do autor nem os motivos do crime. Bruno foi a segunda pessoa a ser morta nas últimas 24 horas em Tailândia. Um outro homicídio já havia sido registrado na manhã do último domingo. Valdeir Conceição da Silva foi encontrado morto em um matagal. O corpo apresentou várias marcas de faca. O caso que aconteceu no bairro Pissarreira segue em investigação.